Música Salve galera, tranquilão Aqui quem fala é o Inês, sendo muito bem vindos a mais um vídeo do nosso canal Mano, dessa vez eu decidi vir jogar um jogo de One Punch Man É um jogo que eu joguei há muito tempo atrás, velho E ele atualizou, agora tem uns bagulho novo e tal, parece que tá mais legal Bom, ao menos eu espero que seja mais legal Eu tava jogando um pouquinho antes e eu gostei, então eu espero que vocês curtam também É o seguinte, eu tava treinando, fazendo tipo, porrada, porradaria, em resumão Tava trocando porrada com os caras aqui, com esses bichinhos aqui Aí depois eu fui pros outros, que são esses aqui, os Armored Criminals, tá ligado? Eles são como se fossem uns outros criminosos, só que com armadura, é, resumão Aí eu consegui pegar level 60, olha só, só fazendo isso aqui Eu não sei qual o level máximo desse jogo, mas dá muita real Eu tô jogando tipo, tava jogando só por jogar mesmo Eu falei, mano, acho que eu vou gravar, tá ligado? Porque eu tô gostando do jogo E é um joguinho de One Punch Man, e tipo, faz malcota que eu não jogo nada de One Punch Man Eu tava jogando isso aqui, amor, cota, tanto que eu tô level 60, tá ligado? Eu tenho que jogar pelo menos uns, sei lá, uns 20 minutos pra chegar no level 60 Ou menos, né? Depende se você conseguir rushar muito rápido Tem pessoa que rusha rapidão isso aqui, eu não consigo rushar tão rapidão assim não Tipo, eu rusho um pouco rápido, mas não tô Ah, vai, uns 15, 10 minutos também dá, vai Só pra não falar 20 minutos, 20 minutos eu acho que é muito tempo, velho Mas eu acho que tipo, uns 15, 10 minutos dá pra chegar no level 60 fácil É muito fácil de upar nesse jogo, né? Se liga, ó Só pra vocês terem noção Ó, eu vou matar esse daqui, eu tô level 60, né? Olha só o level que eu vou parar Eu acho que eu vou parar o level, sei lá, de 64 É muito easy, ou mais É muito, muito, muito easy mesmo de upar nesse jogo, né? Tipo, muito, muito facilzão Eu acho que eu peguei na primeira missão do level 0 pro 10, se eu não me engano Ó, se liga Aqui, ó, level 65, tá vendo? É muito, mano, é bem facilzão Não é difícil de upar, não, é bem fácil Ó, eu ganhei agility do nada Ah, eu acho que é porque eu tava fazendo isso aqui, ó Calma aí, acho que tem um outro treino, esse aqui, ó Oxi, merda Que isso aqui? Vai fora, maluco Do nada eu ganhei um monte de agility Fiquei tipo, what? É, é isso aí mesmo Eu tava fazendo a pirominal A pirominal dá agility Caraca, mas dá muita agility, mano Se liga Você faz, tipo, uma pirominalzinha Você já ganha um monte de agility, velho Deixa eu ver aqui como é que é Os status, como é que funciona Ah, a cada um que tu faz Tu ganha, tipo, 700, mano Nossa, ganha muito E ganha força também Mas a força ganha, tipo, pouca Entendeu? Eu tava upando só por missão Tanto que eu tava upando de level E meus status, tipo, ficava baixo Tipo, um pouco baixo pro level que eu tô, tá ligado? Que eu via a pessoa matando os bichos Muito mais fácil do que eu Eu dou 9 de dano no bicho O bicho, tipo, tem gente que chegava dando 50, 40, 30, 20 Eu acho que era isso Pô, louco, agora os treinos tão dando quase... Nossa, os treinos dão muita força, mano E a agility, será que eu fiquei mais rápido? Deixa eu ver Ah, eu fiquei sim, tipo, uma migalhazinha mais rápida Tipo, uma migalha Tá, beleza, vamos lá Algo que eu tava aguardando pra fazer é muito cota O... a classe Então vamos lá Spin Vamos ver qual classe que eu vou pegar Ninja Da hora Eu não vou ver as classes que tem Mas eu acho que ninja é uma parte boa, né? Tipo, o bagulho é verde Deixa eu ver Ó E, E, R, C Será que eu tenho todas? Ah, eu já tenho todas já Legal E Eu dou um negocinho pra frente E O que foi que eu fiz? Ah, da hora Deixa eu ver o que falam as skills O E é o quê? Uma shuriken explosiva Ah, tá, entendeu Aí tem o awakening também Só que eu acho que eu não consigo usar o awakening, né? Deve ser level, tipo, level alto É por level Ah, é por level, entendi Não é nada a ver o que eu tava pensando É por level Vamos ver se agora a gente tá uma diferença sendo ninja Tipo, será que eu bato na espada? Não Nada a ver Tipo, não Não mesmo Tá, vamos lá Vamos ver como que eu consigo agora derrotar esses criminosos De merda aqui Vamos ver se agora é mais rápido Ah, nossa, é bem mais rápido Ó Nossa, é muito mais rápido Tipo, é mil vezes mais rápido Pronto É mil vezes mais rápido E o R é o quê? Ah, é um cortisão O R, pelo que parece, deve ser meio skill mais forte, né? Deixa eu juntar todos aqui Vou tentar matar tudo de uma vez só Cola aí Pronto Vamos ver R C Ah, nossa Mano, o jogo ficou 15 vezes mais fácil Tipo, 15 milhões de vezes mais fácil Será que eu consigo agora matar alguma coisa muito forte? É, tá Head of Steel Ele custa aqui Mano, se eu derrotar ele, ele vai me dar 15k de XP O louco é muita coisa, mano É muita coisa pra uma missão É tipo, muita Pra mim, pelo menos, é muita coisa Porque, pô, eu tava mó level fraco Agora eu tô derrotando um cara que dá 15k Vamos ver E... Ah, ele não ataca? Então, beleza Eita Ele vai atacar agora Não, não tocou não Ué, ele é bugadão Beleza, vou ficar aqui atacando Nossa, que easy Ele é bugado Ele é bugado Caraca, é só ficar usando minhas skills aqui de boa Ficar foldando minhas skills com minhas skills Dá pra foldar e já era Caraca, ele não faz nada Ele só fica olhando Beleza, vou ganhar um monte de level fazendo nada Que da hora, mano Adorei isso Vou ganhar, tipo, sei lá Uns 10 level sem fazer nada Eu acho que vai ser uns 10 level isso aqui, mano Porque tem double to speed nesse jogo Vamos ver Já tá com 1k de vida, já Caraca 10,900 de vida Poxa, a shuriken explosiva não pega? Ah, não, ela pega assim Deixa eu ver Não, não pega não Vou usar só 2 ataques, então Tô usando de idiota a shuriken explosiva Ela não pega, pô Eu pensei que ela pegava Será que eu tenho que usar ela pulando? Ah, faz sentido Será que é mó trampo, né? Ficar pulando e apertando 3 botões ao mesmo tempo Poxa, não tem o dedo pra tudo isso não, velho Calma aí Só mais uns ataques e eu já mato Aí, esse aqui vai ser o último Pronto Ó, level 78 Nice Caraca Level 78 Que nice Deixa eu ver aqui Nas minhas skills Qual é o próximo? Ah, o próximo é level 100 O Awakening é level 200 Entendi, então Level up é pra você pegar força Tá ligado? E as outras, tipo Os outros bagulho normal É pra você ficar mais forte Tipo, o treino normal O Z Beleza? Deixa eu derrotar esse cara de novo aí pra você Vai Ele vai me dar 15k de XP Vai nem me atacar Tá ótimo Ó, se liga É que isso aqui, ó É pra você ganhar status Olha só É pra você ganhar status Nas suas missões você também ganha força, tá ligado? Mas se você ganhar mais status fácil É mais fácil você ficar fazendo isso aqui E aí a estamina Pelo que eu percebi Você consome estamina Tipo, na batalha E a vida ela é muito importante Você conseguir tancar os bichos Caraca, eu não sabia disso Eu tava, tipo, jogando Eu tava jogando do jeito mais difícil do mundo, velho Sendo que é literalmente apertar um botão É apertar um botão Botão de fazer agachamento Você faz agachamento É tipo igual o Saitama, tá ligado? Você fica fazendo agachamento E tem como se chegar, sei lá Numa força absurda Você matar esses bichos tudo em one hit Muito provável Olha lá, minha agilidade já tá em 32 mil, mano Tá muito alta Beleza, o bicho deve estar por aqui, né? Ó, tô rapidão Ele deve estar aqui Vamos ver, ele não vai me atacar Ele não me ataca Real, ele não ataca E agora eu tô dando mais dano ainda Eu tô dando 150 por tapa Ô merda Nossa, pensei que era um Pensei que era um NPC, mano Era um carinha Jurei por tudo que era um NPC Deixa eu ver É, verdade Nossa, eu dou muito mais dano agora Eu tava dando, tipo, muito pouquinho dano agora Eu dou, tipo, 100 por tapa Por skill minha Eu só tô com medo de bater nele na mão normal Porque eu acho que se eu bater nele na mão normal Ele vai vir em cima de mim, mano Quase certeza absoluta Que se eu bater O cara tá me atrapalhando, mano E o pior é que ele é rank D Eu não consigo nem batalhar contra ele Até porque eu tenho muito pouca coisa, né? Eu sou, tipo, 8k Sou rank D mais Eu devo ser muito merdinha Comparado aos outros que jogam isso aqui Deve ser, tipo, muito merda Deve ter pessoa que pega o away Que nem jogando em 10 minutos Eu tô aqui, tipo, level 100 E tô achando que eu sou forte Eu devo ser muito merdinha Vamos lá, só mais um pouquinho Eita, pô, me atacou Oxi Ah, você tá trolando Ah, aqui não tem água, mano Bom, consigo subir, pelo menos Que merda Eita, nossa, é muito pouco Eu conseguiria tankar ele Ah, então significa que eu já posso Pra próxima missão, né? Já consigo tankar o cara Que é forte pra caramba E olha que o pior é que eu gastei Ponto em força Força não É, eu gastei Ah, não, eu gastei ponto só em vida Verdade Eu gastei ponto em vida e estamina E força não tem como upar Agora que eu parei pra lembrar Força não tem como upar Só tem como upar vida e estamina Eu tava me preocupando Já falando, mano Sabe que eu gastei ponto em força E, tipo, força é muito fácil de ganhar Tipo, muito, muito fácil mesmo Qualquer coisa depois eu junto dinheiro É só juntar 100k Se eu conseguir juntar 100k Eu consigo upar meus atributos Bom, vamos pra uma missão mais difícil, mano Essas daí tá muito fácil Pô, eu quero pegar level 100 Pelo menos pra desbloquear um novo ataque E mostrar pra vocês, né? Tem Shadows Burial É o nome do outro ataque Que eu vou desbloquear se eu pegar Vamos ver Aqui deve ter uns NPC mais difíceis Não sei o quê Deixa eu ver Se eu derrotar o Seer Monster Eu ganho 100k de XP Mano, é muito impossível A não ser que seja alguém Que me ajude a matar o Seer Monster Consegui atravessar água? Ah, não consigo, boss nenhum Tem que sair pulando igual um idiota de novo Vou ver se alguém consegue me ajudar Matar o Seer Monster Se chegar alguém é, tipo, muito forte aqui Eu quero me ajudar Vamos ver Esse carinha aqui Olha, rank B Mais, 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 mais Ah, ele é do Genos Será que eu consigo enviar? Eita, pô Não, calma Calma Sai de mim Sai de mim, bicho de merda Sai de mim Sou fraco, pô A gente tá logo Olha, caraca, ele é fortasso Será que... Ó Caraca, ele é muito forte Beleza, será que eu consigo matar um Seer Monster? Vamos ver Ele tem quanto de vida? É, não vou conseguir, não O cara tem 10k de vida Bom, eu consigo atacar ele de longe Parando pra pensar É, eu consigo sim, pô Eu consigo matar um Seer Monster É que o cara ali tá juntando todos pra matar Caraca, eu consigo matar um Seer Monster Eu tô level 86 Consigo fazer uma missão pra level muito mais forte Tá, deixa eu aceitar a party desse carinha aqui Será que a party vai dividir meu XP, mano? Eita, ele... Ah, ele ajudou Boa, valeu Caraca, um ataque dele deu 2k de dano no bicho Bom, se eu conseguir matar o Seer Monster Eu vou ganhar 800 de força Que é muita coisa E eu vou ganhar 100.000 XP Deve ser, tipo, se for duplicado Eu vou ganhar pelo menos uns mais de 10 levels, véi E aí eu consigo alcançar meu level máximo Que é o level máximo não, né? Tipo, o meu level forte Que é o level 100 Que eu já consigo umas skills da hora O bom do meu negócio é que se eu não chegar perto Eu vou ganhar um Seer Monster Eu vou ganhar meu ataque Mas o ataque é tudo de longe Então eu só fico aqui picotando igual um idiota Olha lá Picotando e tacando shuriken Literalmente, as únicas coisas que eu faço Picotar e tacar shuriken Sim, literalmente As únicas duas coisas que eu consigo fazer Picotar de longe e tacar shuriken E eu dou, tipo, 100 de dano por tapa Então dá pra matar Não é tão difícil assim, não É, tipo, uns 10 tapa Mata ele 10 não, 100 tapas mata ele Ele tem 10 mil de vida Vamos ver se eu matar um Quanto que eu vou ganhar de level, mano? Se eu matar um, será que eu já ganho level já? Deixa eu ver A gente vai descobrir agora Vamos ver Ah, foi, morreu Ah, ganhei! Ganhei, não ganhei? Eu tô level 86 agora Caraca Ou eu já tava Deixa eu ver Ah, não, eu já tava level 86 Que vacilão Poxa, maluco Deixa um pra mim aí, mano Tô ligado que você é muito forte Mas deixa um pra mim Ué, o que é dele? Ah, o que é dele é o Cia Ah, eu tenho que matar o Cia King Não o Cia Monster Caraca Tem um cara atacando ele aqui, ó Ele tá bugado Ah, e o cara a mesma coisa aqui Ele é fraco também, pô Ele não é forte não Ele é igualzinho Se eu matar ele eu ganho 100k de XP Ah, agora entendi Porque os outros são mais fáceis O que ele é esse cara aí? Ele parece ser uma raça diferente Será que ele é alien? Ah, ele é alien Ele é alien, ele é alien Olha os poderes Poderzão de alien Tá na cara que é de alien isso aí, mano Bom, vou ajudar ele Lá vem que eu consigo matar Se eu conseguir pegar aqui Tá ótimo Ah, o cara pegou, mano Poxa, que merda, velho Ah, o cara pegou, mano Poxa, que bosta O cara chegou e só matou o bichão Poxa, que merda Bom, posso ficar esperando respawnar aqui Pelo que eu percebi Dá pra mim fazer ele bugar aqui, ó Eu entro aqui Aí ele vai bugar aqui Aí eu fico atacando ele Só que ele tem 100k de vida Bom, vai ser demorado Vai, mas eu vou conseguir Eu vou conseguir Ah, ele tem o bagulho do... Qual é o nome do cara, mano? Eu esqueci o nome Ele tem o bagulho daquele carinha lá O... O herói número 1, tá ligado? O cara que o Saitama encontrou Eu esqueci o nome dele, mano Porque ele é forte pra caramba Eita, pô Calma aí, bichão Calma aí Ó, eu tô com um tapão Ah, não composta nenhuma Nossa Tomei só um tapão na cabeça Eu acho que minha classe é meio merda, né? Tipo, ninja Não deve ser tão boa, não O bom é que eu consigo me locomover rapidão A classe é aquele carinha lá Que deve ser arrubada pra caramba, velho Ó lá, porque, tipo Ele tem aquele bagulho do time... Do time... Do... Do time stop e tal Ele é bom fortão Vamos ver aqui, ó Ele tá atacando, bicho Bom, se ele deixar Eu dar pelo menos 10 hits Tá ótimo, beleza Deixa eu... Deixa eu, mano Deixa eu, por favor, velho Deixa eu, não Ataca mais um Deixa eu Ah, ele pegou de novo Roubou não, né? O outro carinha aqui tá pegando tudo É, vou só sair da parte mesmo Vou continuar minha vida Como se nada tivesse acontecido Tá, eu tenho que dar um jeito de matar esse aqui Essa é a verdade Bom, já sei o que fazer Se vocês tiverem gostado do vídeo Deixa aquele gostezão pra mais E comentem alguma coisa Eu já sei o que fazer Eu vou chamar meus amigos, velho Eu não posso sozinho Por que não chamar uma cambada de 5 pessoas E matar esse bicho? Faz sentido Enfim, deixa aquele gostezão pra mais Falou, tchau E fui!